Esse é um dos melhores perfumes nacionais da Natura para o dia a dia. É, meu amigo, se você gosta de perfume nacional, você tá no canal certo. Vou te mostrar um perfume da Natura, que eu venho utilizando com muita frequência por aqui. E olha, já arrancou muitos evogios por aqui onde eu tô, tá? É uma fragrância muito baratinha, que eu consegui comprar mais barato ainda, mas olha que vale cada centavo. E eu fiquei me perguntando como que eu não conhecia esse perfume ainda. Então, sem mais delongas, vem comigo! E esse perfume é Kayak Aero. Quem não conhece esse perfume ainda, cara? Quem não conhece esse perfume da Natura? Olha, eu não vou fazer a apresentação completa dele aqui, infelizmente, porque esse aqui foi de um achadinho também do Facebook. Então, quando eu comprei, não tinha caixa, mas eu quero trazer aqui a resenha e dividir as minhas opiniões e o que eu achei desse perfume. Então, bora lá! Esse aqui é o Kayak Aero. Perfumão mesmo, perfume fresco para o dia a dia, para tudo, tá? É aquele perfume amplamente versátil. Eita, quase que cai aqui, rapaz. Vou borrifar aqui, ó. Que delícia! Cara, ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. E olha, aqui, na minha cidade, está fazendo um calor insuportável. Só não está fazendo calor igual o Rio de Janeiro, o Maceió, esses lugares aí do Nordeste que são muito quentes. Pois é. Mas está fazendo um calor aí de 36 graus, 35 graus. Para a gente, já é muito quente. Se for pegar calor de 40 graus, meu amigo, eu estou ferrado. Mas olha, esse perfume aqui, já até desceu um pouquinho aqui, eu vou utilizar muito, principalmente em atividade física, na academia. Por quê? Quando eu vou para a academia, eu gosto de ficar perfumado. Eu gosto de passar uma fragrância refrescante, que me conforte. Que não incomode as pessoas, mas que, pelo menos, as pessoas saibam que eu estou ali. Que o meu cheiro está ali comigo. Então, eu venho testando esse perfume e ele me entrega tudo isso. Eu ainda não utilizei na academia, porque, como virou o ano, eu ainda não voltei para a academia. Estou procrastinando, mas essa semana, assim, a próxima que vem, eu já entro, né? Como que é desculpa de todo mundo. Na segunda-feira eu volto e eu vou testar esse perfume na academia. Eu só estou testando mais no dia a dia, mas eu não estou deixando de fazer as minhas atividades físicas, como dar uma caminhada na praia, eu venho e passo ele, estou utilizando com frequência, assim, tipo, no pós-banho, estou utilizando durante o dia, se eu for sair, vou na padaria comprar um pão, eu perfumo também, tá? Eu não sei se vocês têm essa mania de, no lugar que vocês forem, vocês se perfumarem. Mas, todo lugar que eu vou, eu sempre estou perfumado. Eu sempre procuro me perfumar. Por quê? A gente não sabe quem a gente vai encontrar e como eu trabalho com perfumaria, ou se eu não tiver, toda vez que alguém me encontra e não tiver perfumado, eu, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, não estou fazendo nada, né? Então, esse perfume aqui, eu gostei muito. É um perfume fresco, refrescante, para o dia a dia, amplamente versátil, para tudo, 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 tudo mesmo. Se você trabalha também em ambiente climatizado, você pode utilizar. Se você trabalha em ambiente externo, você pode utilizar também. Mas, esse aqui, em ambiente climatizado, ele reina, tá? E eu gostei muito. Gostei demais. Ele tem uma leve semelhança, na minha opinião... Não, eu ia falar besteira. Olha, quando eu borrifei ele, para mim, pareceu muito o Davidoff. Mas, já não está parecendo mais o Davidoff, não. Ele está mais frutado. Ele está... é como se fossem umas notas aquáticas aqui, com frutas. E é muito gostoso. Só que tem uma nota nesse perfume aqui, específica, que casou muito bem nele, que é a nota de Rui Bardo. Então, eu vou falar as notas que tem nesse perfume para vocês, para vocês entenderem um pouco da pirâmide olfativa dele. E as notas são... Na saída, a gente tem Rui Bardo, Junípero e Cardamomo. No meio, notas oceânicas, gerânio e folhas de violeta. E, no fundo, almisca, cedro e sândalo. Então, essa é a pirâmide olfativa do caiaque aéreo. Uma pirâmide olfativa, que ela não é muito construída. Aqui, a gente tem mais um perfume que tem grande evidência, as notas oceânicas e a nota de gerânio, tá? Que eu sinto aqui, muito presente. Essas duas notas, eu consigo sentir com muita evidência. Por isso que eu falo desse frescor que ele tem. Desse lado mais esverdeado, desse lado de frescor mesmo. Cara, é um perfume que surpreende. Surpreende. Eu tenho outros perfumes da Natura, como o Homem Especiarias, o Homem Essence. E esse aqui, esse caiaque aqui, eu tinha um preconceito, tá? Eu tinha um preconceito com toda a linha da caiaque. Por quê? Porque quando eu tinha mais ou menos aí uns 15, 16 anos, minha mãe me deu de presente o caiaque Urb. E cara, eu sequei aquele perfume, eu sequei o frasco todinho. Eu achava que eu tava abalando com aquele perfume, né? Não sei, tem muito tempo isso. E eu meio que criei um bloqueio com os perfumes da linha caiaque. Mas, eu não conheci o caiaque aéreo. Então, por que eu não conheci antes, né? Porque se eu tivesse conhecido antes, eu ia sentir o frescor dessa fragrância. É um perfume muito gostoso mesmo. Tem um preço muito bom. Eu comprei ele no achadinho, ele saiu por R$70, mais ou menos. Ele tem caixa. Ele tem caixa? Calma aí. Ele tem caixa sim, rapaz. Eu tinha esquecido que eu comprei esse perfume na caixa. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Essa aqui é a caixa do caiaque aéreo, tá? Feito de escolhas que respeitam o oceano. A apresentação completa dele. Eu só não sei de qual é o bete, tá? Na verdade, eu não sei se esse aqui é o frasco novo. Eu acho que é o frasco novo. O frasco antigo é um pouco mais diferente. Fala que o frasco antigo é mais bombástico. Esse perfume aqui eu achei muito bombástico. Pelo preço que eu paguei, eu paguei R$70, cara. Esse perfume fixou quase 7 horas na minha pele. Então, por que que não vale? Claro que vale. Eu não entendo como as pessoas vêm e falam Ai, esse perfume não fixa nada na pele. Ai, água de chuchu. Ai, depois que foi reformulado, não fixa nada. Gente, vocês estão querendo pagar muito barato. Que eu já vi esse aqui, esse perfume no desconto progressivo da Natura, saindo a R$80, R$86, tá? Então, vocês querem pagar o quê? Vocês querem um perfume de graça e querem que o perfume fixa 30 horas na pele de vocês? Isso não existe, cara. É umas coisas que eu não entendo, que eu vejo e fico até me perguntando. Cara, como que pode? Como que pode existir pessoas que querem pagar tão barato nas coisas e exigir qualidade? Exigir muita coisa? Não, cara. Ele entrega a proposta de um perfume fresco. De um perfume para o dia a dia. Então, essa é a proposta do perfume e é isso, pô. Ele vai fixar entre 6 e 7 horas na pele. Ele vai ter aí uma projeção de 30, 40 minutos, tá? No máximo. Mas não é aquele perfume para você chegar e as pessoas, ó, o cara chegou, o cara que usa, o caiaque aéreo chegou. Não, pô. É o perfume que vai manter sua aura perfumada. E quem conhecer e entender de perfume vai sentir, tá? Então, esse aqui pode ser um perfume que seja bem mais conhecido, né? Porque é um perfume muito vendido da Natura. E é um perfume com um preço muito, muito, muito bom, tá? Eu gostei demais. E agora, eu quero saber de você. O que que você acha desse perfume? Você gosta também? Não gosta? Teve uma má experiência com o caiaque aéreo? O que que aconteceu com esse perfume que você desapegou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque o seu comentário é muito importante aqui para o canal e ajuda com que o YouTube entenda a relevância dos vídeos aqui do Perfumes do Lucas e distribui. Então, ajuda aí, pô. Você que é novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o porquê você gosta ou porquê você não gosta do caiaque aéreo e continue me assistindo por aqui, ativando o sininho de notificação para você receber tudo de primeira mão, tá? Então, beabá completo. Quero te agradecer, você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Te espero até o próximo vídeo. Continue me assistindo com algum desses dois que estão aparecendo por aí, que eu tenho certeza que eles irão te ajudar. Até a próxima. Tamo junto. E que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.